Aproveitando que a gente tá na combatona, a gente viu Mortal Kombat 4 agora, tem um cidadão aí da internet, um tal The Darko Subotin, e o cara começou a fazer o CGI dos finais de vários personagens do Mortal Kombat 4, só que Remake, com as tecnologias de hoje, então tem alguns ali que estavam na Unreal Engine 4, e recentemente ele postou uma que estava no Unreal Engine 5, com isso daí a gente pode ter uma palhinha aí do que esperaria de um Remake do Mortal Kombat 4. O que faria o Remake do Mortal Kombat 4, gente? Eu não sei, mas se fizesse, ia ficar um lance parecido com isso daqui, hein? Vamos dar uma olhada no canal do cara aqui, deixa eu me inscrever já nele, deixar aí no chat da live, se eu postar o vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição também pra vocês darem uma moral pro cara, que ele tem bem pouco inscrito, bem pouco viu, também, mas merece divulgar o trampo dele, viu? Aqui os vídeos antigos estavam com mais viu, mas os novos não estão tanto, vamos lá dar uma olhada aqui no final do Scorpion Remake, não, em Ringing 4. Ah, velho, é outra coisa, hein? Ah, velho, é outra coisa, hein? Eu tenho evitado a morte da minha família e clã, agora minha alma pode finalmente restar. Você não vai se restar, Scorpion. O Lin Kuei pode ter sido responsável pelo seu murder, mas o verdadeiro do assassinato da sua família ainda resta livre. Se você não é o murder, então quem é o que você procura? Que você procura? Que você procura? Que você procura? Olha o detalhe no rosto dele, movimento, a boca... Trabalhou pra caramba, velho. Mas agora eu tenho que voltar para o Netherrealm. Né, esse daí é o Scorpion se ele fosse um personagem do The King of Fighters XV. Mandou bem. É, esse daqui foi o primeiro desses que ele fez, né? Daí ele falou que é só um fã que ele fez isso daí, só como fã mesmo, tudo feito na Unreal Engine 4, renderizado na Unreal Engine 4. A Sonya, vamos ver que tem uma surpresinha que eu vou deixar por último, que foi o último vídeo que ele postou. Eu acho que a Sonya está legal nesse Mortal Kombat 4, né? Eu quase que joguei com ela na combatona, mas daí eu preferi o Quanty, porque eu acho que é a única vez que eu vou jogar com Quanty aí nessa série. Apesar que eu não joguei com a Sonya também, né? Mas tá bom. Uau! Sonya tá massa! Sonya tá massa! e né. It's over Jeric, Shinnock is dead. The Good Guys, one, you're coming back with me. No lugar sordee, Eu decidi ajudar a derrotar o Shinnok, não me transformar nas forças especiales. O Black Dragon vive! O Black Dragon morreu com Kano. Você é o último, Jeric. Nunca! Venha, Major Briggs. Isso é o Lieutenant Sonia Blade. Sonia, feliz de ouvir que você está vivo. Você, na verdade, se sente feliz de ouvir de mim, Jax. As coisas se tornam... A gente está indo para agora. Estou voltando para a base. A Jill usava um bonézinho, algumas oportunidades e tal. Ficou parecendo o personagem do Resident Evil. Curti. Curti. Vamos ver o próximo. Deixa eu ver aqui na ordem. Agora a gente vai ver o do Shinnok que a gente tem comparação, porque foi o que a gente acabou de ver, né? Na combatona. Então a gente vai conseguir comparar bem aí a qualidade um para o outro. Com o Shinnok a gente já... Shinnok não, Punchy. Punchy a gente já viu no outro lá, né? Do Scorpion, como é que estava o modelo dele. Aí sim, o Shinnok... Com o dono da sua existência. Minha existência? Entende, sorcerer. Eu consumo todas as energias, incluindo as forças de vida de tudo que vive. Mas eu vou lutar para você. Se isso não funcionasse para mim, você ainda seria uma alma torturada, morrendo nas ruas de outro reino. Você tenta me procurar? Se o Shinnok não conseguiu? Se você nos encontraria totalmente. Se você está ouvindo ou não, você também tinha uma mão de sua alma, mas já tinha uma árvore com você. Se você está ouvindo ou não, você pode ser uma árvore com você. Não tem nada que eu morrer com você. E então eu tenho um like de uma porção para você. Se você gostar, você pode receber os poucos兩個. Se tivesse recurso de uma produtora pica aí, né? O equipamento... Ooooooh! Esse daí faltou, né? Esse daí faltou no outro! É... Ficou massa o final dele! Ficou massa! Aí sim, hein? Aí sim! Boa, boa! Bom demais! Aí tá! Sub-zero! Aí, ele deu uma melhoradinha no modelo, né? De um pra outro, parece que ele deu uma pequena encorpadinha. Ou não, não, acho que tá na mesma. Cara, eu tô com a impressão que esses ninjas foram os primeiros que ele fez. Que o modelo da Sonya tá massa, do Shinnok tá massa, do Quanti tá massa... Do outro carinha lá tava massa também. Ooooooh! Peraí! Volta aqui, volta aqui! Acendo a transformação! Ah, ficou bom! Acendo a transformação! Ah, parece que ele deu... É, ele deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha assim, deu uma encorpada no modelo. Deu pra ver bem no Scorpion. Por isso que é bom ver assim, na sequência, né? Do primeiro pro último, que a gente vai vendo a evolução do bagulho. Que tipo de pedaço no marvel? Vamos ver... Oh, o Matrix! Chegou um tapão aí! Chegou o Will Smith ali, ó! Eita! Olha, o Scorpion tem esse poder. Por que ele não fez isso, que sub-zero? Olha, mais um Fatality bom aí, velho. Caralho! Muito bom! Muito bom, velho! Favorou demais! Nossa! Valeu a pena, velho! Aqui no Mortal Kombat 4 ainda, a gente tem Jax. O final do Jax, que é o último em animação, mas daí tem o último vídeo que ele fez, três semanas atrás, que a gente vai ver também. Come in, Major Briggs. Esse é o Lieutenant Sonia Blade. Ah, tá. Esse daí é o final da Sonia. Sonia, feliz de ouvir que você está vivo. Você, na verdade, parece feliz de ouvir o Jax. O modelo do Jax está bandido pra caramba. Que é o... A Sônia e os ninjas estão bem bonequinhos, assim, né? O Jax, como ele tem a barba, daí ele consegue dar mais detalhe. Vai ficar mais realista também. Esse é o Major Briggs. Come in, Sonia. Você está lá? Come in, Major Briggs. Esse é o Lieutenant Sonia Blade. We'll go! We'll go! Sonia, come in, Sonia. This is Jax. Are you there? Son- Hello? Go in somewhere, Jarex? Jax? I thought you were going to do? Thought I was, what? Dead? Like my partner just tossed off the cliff? I'm-I'm sorry, Jax. Please, don't drop me. Wait, I promise. Too late, Jarex. Você não pode me derrubar! Você tem que me derrubar! Você tem que me derrubar! Você tem que me derrubar! Espera! 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 Você não pode fazer isso! Desculpe, Jarek. Isso não é uma brutalidade. Isso é uma fatalidade. Tô com uma forma natural que vai ficar. Você pode me derrubar! Você não vai derrubar! Se a gente não derrubar a Volks del Mente de Outro Tempor! Tão um tempo que você vai descegar... Um tempo que você vai descegar... Quer dizer! Ou você vai descegar... E você vai descegar? Você vai descegar que você está querendo descegar. né? Dessa impressão. Esse é o último trampo aqui do Darko Subotin. Manda bem pra caramba assim. Trampo de fã, né? Eu acho muito legal isso daí. Pessoal que desenvolve essas coisas pra comunidade, porque a gente curte os jogos e tal, mas a gente fica só limitado àquelas coisas que os produtores mesmos fazem, né? Então os fãs produzindo o conteúdo também, a gente vai vendo até uma forma diferente dos personagens. Eu acho muito legal isso daí, vale a pena acompanhar. Então pra quem não conhecia, faça indicação aí, dá uma moral pra ele lá, dá uns joinha ali, que cada merece, viu? Merece bastante visualização aí, talvez incentivar, né? Que ele faça mais ou quem sabe incentivar outros trabalhos.